Júnior, deixa eu te fazer voltar um pouquinho ali para o Santos, porque tem a ver com a pergunta que eu vou fazer agora, não só para o Santos, mas enfim, por todas essas experiências que você teve nessas equipes todas que você citou agora há pouco. Planejamento de grupo, Júnior. Como que passa pela cabeça do Dorival Treinador uma montagem de elenco? Quais os cuidados necessários? O mapeamento? Como que é feito? O que que pesa para o Dorival em relação àquilo que vai ser determinante para a sequência da temporada? Pico, é assim, você sabe que o jogador não tem certificado de garantia. Às vezes você tem cartucho para apenas um tiro e você você arrisca em determinado jogador que em determinada equipe foi muito importante, ou com você, ou que você tenha visto e de repente acaba não acontecendo, não dando certo. Às vezes você traz um jogador que veio na teoria de contrapeso, um equilíbrio na negociação e de repente esse jogador acaba explodindo, estourando, acaba sendo uma grata surpresa. Eu acho que você tem que, primeiro, uma leitura rápida de tudo que esteja acontecendo dentro do seu clube e o entendimento daquilo que o seu clube deseja em relação ao seu trabalho. Eu acho que isso é fundamental para o profissional e ele tem que ser feito o mais rápido possível. Uma leitura rápida e o histórico daquilo que o seu clube apresenta, quais são as características do seu clube. Porque não adianta, quando você é contratado, a única coisa que não te perguntam é qual a tua forma de jogar, qual é o teu conceito em relação ao jogo, o que você pensa em relação a futebol. Nunca te perguntam isso. Olha, eu fui contratado pela grande maioria das equipes apenas em uma entrevista me foi participada essas colocações que eu acabei fazendo. O último clube... Então, assim, você precisa ter um conhecimento de tudo aquilo que esteja ao seu alcance. O que eu falo no sentido atletas? Eu nunca tive um cheque em branco para poder contratar quem eu queria. Nunca. então eu tive que me preparar para ter opções. Opções em que eu busque no mercado jogadores que estejam se aproximando daquilo que você deseja. Porque nem sempre você vai conseguir contratar, se fosse uma prateleira, os melhores lá de cima. Então, você tem que, às vezes, ir buscando opções, soluções, mas que sejam jogadores compatíveis com aquilo que você precise. eu acho que essa leitura que você faça da sua equipe, ela é fundamental para que você tenha uma sustentação dentro daquilo que você imagine. Nem sempre acontece. Quando você coloca em campo, você vê que aquilo não desenvolve, não desenrola da forma como você gostaria. E aí você tem que estar muito bem preparado para que busque alternativas e soluções. Eu falo isso porque as pessoas se atêm muito a números em campo. Esse time joga num 4-3-3. Eu falo, sim, ele joga atacando, defendendo. Como que é esse 4-3-3? E na fase de construção também é um 4-3-3? Então, isso é muito relativo. Lógico que tem um desenho inicial, mas não que esse desenho ele seja definitivo em sentido nenhum. Quando você ataca, às vezes você tem cinco jogadores na última linha do adversário. Quem vai fazer o gol? São os três atacantes lá de cima, ou sejam os dois pontas e o centroavante? Não, às vezes é o meia que infiltra muito bem. Às vezes é o volante que aparece de surpresa. Às vezes é até o lateral que tem uma entrada muito boa por uma das diagonais. Então, a gente nunca sabe. Então, você pode ter uma leitura de um 4-3-3 atacando e, de repente, você passa a ser uma equipe que tenha um 4-1-5 ou um 4-2-4 chegando na última linha adversária e para defender da mesma forma. Então, às vezes, você imagina um desenho para a sua equipe e fala vou buscar esse jogador que ele vai ser pontual. Ele vai ser uma contratação que vai me dar diversas possibilidades de montagem da minha equipe. E, às vezes, isso não acontece. Às vezes, você encontra uma solução na base. Às vezes, você encontra uma solução num garoto que está ali e que não vem sendo aproveitado pelos últimos treinadores. Às vezes, você encontra a solução num garoto do interior, num campeonato que você foi assistir e, de repente, vai buscar uma opção. eu estava disputando em 2009 o Campeonato Carioca com o Vasco e jogamos uma partida, aliás, duas partidas contra o Volta Redonda. E tinha um zagueiro grandão que ele jogava para ele, jogava para o quarto zagueiro, jogava para o lateral direito, jogava até para o volante em determinados momentos. Era o Dedé. E eu não precisava contratar um zagueiro. E eu fui buscar o Dedé. Falei, não, esse cara, ele vai encontrar um caminho. Esse cara é muito bom jogador. Nós vamos encontrar uma... As vezes é vindo para ele. Exatamente. E, de repente, ele foi um dos grandes jogadores do Vasco na sequência das competições. Então, a tua montagem, ela tem que ser cuidadosa porque você não tem um cheque em branco. Você tem que ter a responsabilidade de quem monte. O Santos, de 2015 agora, estamos deixando em 2010. Em 2015, nós montamos o Santos gastando três milhões de reais. Eu fui buscar o Jean Mota, fomos buscar alguns jogadores por empréstimo que não estavam sendo usados nos clubes, mas fui encontrar soluções dentro do próprio Santos. Valorizamos o Zeca, o Tiago Maia, valorizamos o Vitor Ferraz, o Vitor Bueno, desculpe, que não vinha sendo aproveitado, estava no Sub-23. Fomos buscar alguns jogadores do interior de São Paulo. O Gregory, hoje, é um volante que está no Bahia, um jogador excelente. Tínhamos o Tassiano, fomos buscar o Diego Pituca no Botafogo de Ribeirão praticamente sem gastarmos. E o Santos vendeu quase 300 milhões de jogadores nesse período. Todos os jogadores que foram vendidos geraram quase 300 milhões por clube. E esse Santos de 15 foi campeão paulista, foi em 16 campeão paulista, vice-campeão brasileiro, poderia, sim, ter alcançado um status até maior se mantivéssemos os principais jogadores e ainda tivéssemos um pouco de dinheiro para contratações. Então, quando você não tem, você tem que estar ligado no mercado. Na nossa montagem do São Caetano, eu fui buscar jogadores, um dia, o próprio presidente do São Caetano reunido comigo numa sala, ele falou, Dorival, você está indo buscar um jogador que caiu da Série B para a Série C com o seu time, era o Luiz Henrique, um atacante do São Raimundo, foi o artilheiro do Campeonato Paulista, caiu da Série B para a Série C, fomos buscá-lo, fomos buscar dois jogadores que não eram titulares, um no Santo André, vim buscar o Douglas aqui do Criciúma, Douglas que fez carreira no Corinthians, no Grêmio, enfim, e quando nós contratamos o Douglas na quinta-feira, no sábado, ele me ligou e falou assim, eu estava dando treino inclusive, saí no lado ali do campo, ele falou assim, ô Júlio, me fala uma coisa, o Douglas é bom jogador, eu falei, por que, presidente? Ele falou, rapaz, tem uma proposta aqui de um milhão de dólares na nossa mão para liberarmos o Douglas, eu falei, olha, presidente, se o senhor quiser, o senhor libera, mas ele vai valer muito mais se ele ficar um tempo aqui no São Caetano, e o São Caetano acabou sendo vice-campeão paulista se o Douglas foi vendido por cinco milhões de euros. Então, assim, Piccoli, você tem que estar ligado com tudo que acontece, todas as competições possam estar te passando uma mensagem interessante em que você esteja ali observando um jogador ou outro para que você possa montar a sua equipe. Eu tinha um meio campo no Santos que era Renato, Tiago Maia e Lucas Lima. Lucas Lima, eu fui buscar na Inter de Limeira. Ninguém sabia quem era o Lucas Lima, ninguém sabia quem era esse Gregory que está no Bahia e foi vendido agora para os Estados Unidos. O Tassiano estava no interior de Minas e o Diego Pituca não era nem titular no Botafogo de Riperão e, de repente, nós fomos contratá-lo. Então, foram jogadores importantes. Em 2010, o Zé Love, que foi uma das sensações do Santos, não era titular do ABC. Ele era reserva do ABC quando nós fomos contratá-lo e foi um jogador muito importante para a nossa equipe e para o Santos que foi campeão da Libertadores com o Muricy no ano seguinte. Então, é por isso que você tem que estar muito ligado no mercado porque você nunca sabe que clube você vai pegá-lo, em que momento você pegará esse clube, podendo contratar ou não. Eu vou te dar um outro exemplo. Em 2007, acabou o Campeonato Paulista e eu fui contratado pelo Cruzeiro. E a primeira conversa que eu tive com o Zezé Perrella e com o seu irmão, eles falaram assim, o Dorival, você está chegando no pior ano do Cruzeiro, você não vai poder contratar ninguém. Eu falei, não, não tem problema. Eu só quero que vocês me deem tempo para montar essa equipe. E desci para conhecer a equipe, primeiro treinamento. E eu estou vendo, pedi para o Emerson Ávila montar as duas equipes para que nós fizéssemos ali um trabalho para me conhecer um pouco as características dos jogadores. E eu estou vendo no time de baixo um garotinho espigado correndo de um lado para o outro. Eu falei, Emerson, quem é aquele menino lá que está? Ele falou, Dorival, esse jogador vai ser devolvido para o Joinville. Ele não foi aprovado aqui. Eu falei, é mesmo, rapaz. Faz um favor para mim, tira aquele número 5 dali e bota esse 5 aí, bota ele de número 5 no time de cima. Só faz essa inversão. Era o Ramírez. O Ramírez foi o único jogador que jogou a primeira partida do campeonato e jogou a última, porque os outros 10 jogadores do Cruzeiro naquele ano foram alterados, foram mudados da equipe que jogou a primeira partida contra o Fluminense, lá no Maracanã. E o Ramírez estreou e jogou as 38 partidas praticamente e acaba sendo vendido para fora para o Benfica, do Benfica para a Champions League, né? Ah, Champions League, desculpa, para a Premier League. Então, assim, eu fico muito feliz com isso, porque eu vi o jogador com 10 minutos apenas de treinamento e eu fico muito atento com tudo isso, sabe, o Piccolo? Eu procuro estar muito ligado naquilo que o clube me ofereça. Eu nunca sei o que eu vou poder usar. Eu nunca sei quanto eu vou poder gastar. Então, eu tenho que estar preparado para toda e qualquer situação e para tentar encontrar opções dentro do seu grupo de trabalho. Eu acho que essa é a grande missão do treinador brasileiro. Ele, infelizmente, ele convive com situações que os clubes europeus não têm. Você não perde jogadores no meio da temporada. Você nunca perde. Eu perdi o Gabriel decidindo o Campeonato Brasileiro em agosto. Aliás, eu perdi ele bem antes que ele foi para a Seleção Olímpica. Ele ficou três meses fora com a Seleção Olímpica em 2016. E, mesmo assim, o time foi vice-campeão brasileiro. Quem sabe se o Gabriel tivesse ficado ali em mais algumas contratações que o Santos fizesse, nós poderíamos ter tido a honra de finalizarmos o ano como campeões brasileiros. Então, assim, é por isso que eu dou muito valor ao treinador brasileiro. Porque ele convive com situações inesperadas a todo momento. Todo o trabalho que é realizado não é por um acaso. Eu cito esse ano o trabalho do Guto Ferreira, fantástico em todos os sentidos. O Guto fez um ano, talvez tenha sido o ano mais promissor da equipe do Ceará. e, às vezes, finaliza uma competição como essa e um profissional como esse é pouco reconhecido pelo grande trabalho que desenvolveu, que realizou. Sabe por quê? Porque não foi o campeão brasileiro. Não foi o campeão da Copa do Brasil, de repente. Mas foi um trabalho extremamente competitivo, muito cuidadoso, fez um ano fantástico, ganhou a Copa do Nordeste, foi vice-campeão o Cearense e fez uma campanha irretocável no Campeonato Brasileiro. É um grande trabalho. Então, é isso que a gente tem que aprender a conviver e a valorizar. Obrigado.